Ai, Guga, vai ser tão difícil você explicar pra Angelina que a gente não se beijou. Tá rindo do quê? Posso saber? Ai, que saco! Olha só, eu não quero respirar o mesmo ar que você, tá? Não dá pra você sair de perto de mim? Não, não, eu quero trocar uma ideia com você. Ai, que preguiça. Olha só, a minha noite, ela tá muito boa. Você não vai conseguir estragar, tá? Então some! Só depois que você me falar qual foi a treta que você arrumou pra Angelina. Treta, não que treta, eu não faço treta. Treta é coisa de gente que nem você, pelo amor de Deus. Você é cebosa mesmo, né? Se liga aqui, Debra. Eu não vou deixar você passar a arma só pra cima da Angelina não, hein? Ela é uma mina firmeza, hein? Saco, Angelina, Angelina, que inferno! Não sei o que todo mundo vê nessa garota sem sal. Você é mais bonita que ela, ninguém vê. Eu, só que eu tô muito chata. Chata? Mas que é linda, é. Tá bom, tá é bom Aqui ninguém fica só e é traído E não brinque Porque a noite é mal criança Hoje é velho Há quanto tempo que a gente não dança assim, né, minha velha? É mesmo, capitão. Ai, há quanto tempo. Pessoal, eu não sei dançar essa musiquinha dos jovens, não. Claro que sabe. Pra mim, você é a maior dançarina do mundo. Fica bom Todo mundo se deu bem na festa Menos eu Garoto, você não toca em mim nunca mais Você ouviu? Sem crise Primeiro você curte o beijo e depois resolve dar showzinho, é isso? Curte o beijo? Que curte o beijo? Tá delirando, você me beijou à força E você me beijou de volta Garoto, você tá maluco? Você tava me segurando Eu segurei no começo Depois eu soltei e você ficou coladinha com o Mano aqui Vem cá, no dia que eu ficar coladinha com o Mano aqui Você pode me internar no hospício Bora, chega, chega de conversa Muito bem, muito bem, mandou muito bem Chega de conversa, me encaminhar mais um beijo Que isso, que eu não sei, essa infeliz Você não queria tanto voltar pra casa, Antonieta? Pronto, já voltamos Poxa, mas você nem deixou despedir dos meus amigos Amanhã você fala Pai? Oi, minha querida, como você tá linda Hum Hum Boa noite Ronaldo Eu não sabia que meu marido ia ter visitas hoje à noite Você tá trabalhando assim, em casa E até essa hora, aconteceu alguma coisa? Não, não, não Nada demais, Daisy É, assunto de trabalho apenas Esse é o Ronaldo, ele trabalha comigo lá na fábrica Acho que não nos conhecíamos ainda, né? Ainda não Muito prazer Prazer Bem, o Ronaldo tá de saída Obrigado, Ronaldo Ok Amanhã nós terminamos isso Ok, ok Com licença, meu nome Boa noite Boa noite É, caro, professora Alfeu Eu tenho que dar minha mão a palmatória Pro seu peso O senhor dança como uma pluma Tudo é qualidade de envolvimento, professora Olha, não é só porque a pessoa é um pouco robusta Que ela não pode dançar com graça Aliás, vou dizer uma coisa Essa ditadura da magreza É uma coisa muito chata É, tem muito gordinho saudável E cheio de disposição Eu tô vendo, professora Alfeu Eu tô vendo Ah, mas você ainda não viu nada, professora forte Ainda não viu nada A fábrica De novo, né? É, a fábrica Daisy Eu devia ter investigado mais o Félix Antes de ter me associado a ele Eu acabei descobrindo Que aquele risco que tá tendo lá na produção É um fato que ele já sabia Ah, se ele já sabia Ah, se ele já sabia Então vai lá conversar com ele sobre isso Ai, meu amor, o nosso lar é o nosso refúgio Eu não quero você com problemas e com preocupações aqui dentro de casa Mas isso é um assunto muito sério A única coisa que eu tô vendo de sério aqui É um maridinho muito estressado Que precisa de muito carinho Vem, coisinha mais gostosa Vem, que eu vou te preparar um banho bem quentinho Bem relaxante Depois vamos tomar um bom vinho E eu vou te cobrir de beijinho Te encher, te encher, te encher de tanto beijinho E ninguém fala mais Sobre esses assuntos desagradáveis Tá bom?